No capítulo anterior de As Aventuras de Iago 2 O Retorno do Iago Rodrigo, Gustavo e Caio Trouxeram um novo amigo chamado Ursinho Bilu 2.0 Ursinho Bilu 2.0 tentou matar o Iago Mas ele não morreu, ele tá vivo Mas ele já foi preso e foi pra prisão Agora fiquei com o capítulo de hoje Bem bem, tchau 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 Fica com o capítulo de hoje Pede aí mano, a gente vai pegar a baleia né E vamos navegar a baleia Mano que que é isso Vamos ficar Vamos lá Vamos lá Vou deixar eu também O que que aconteceu É isso mesmo, vocês foram sequestrados Minha casa Ele vai ter que pagar por isso Melhor pegar com os pés porque eu sou muito lazarento Agora eu vou comer vocês Não, tiozinho Sim, ô seu moleque baixo Finalmente livres Essa baleia é minha Ô seu Seu moleque chato Vou comer minhas balinhas de vô Cês ficam aí Cês ficam aí Com o seu da vontade Ah tá, brigatizando E aí mano E aí boy Sabe o que te dizer pras criancinhas Que é Halloween É amanhã é Halloween algo Então, por isso que a gente vai te dizer Muito tempo depois Depois deles chegarem Ô mano, cadê as criancinhas? Vamos lá ver É, bota Cuvinha Is e o Zacarias Zacarias e Ah, Gabiela Ah, o que que é Agora Cês já viu Ou vocês viram O Rodrigo Gustavo e Caio Eu? Ah, eu vi O O O O O O O O O Eles Levaram eles É verdade Eu vi também É, mas esse moleque vai pagar por isso É, vamos lá Vamos lá Vamos lá Continuar Eu tenho que Bota a porta Ai Deve ser os moleques chatos O Iago O Oscar De novo Mano, a gente tá aqui É, a gente tá aqui E a gente viu Que você sequestrou eles Vamos lá Não Vocês não podem Tomar Exibir Eles são meus preciosos Ah, foda-se A gente vai liberar As criancinhas E aí, criancinhas Ah, tio Oscar Iago A gente Bom A gente vai Pegar a balinha de vocês Trago Eza Eta E Uva Uvinha Todo mundo Leve o seu Ah Obrigado, tio Oscar Obrigado, tio Iago Opa Por nada O que é assim Vocês vão pagar por isso As balinhas são todas missas Você ficou grudado aí Se vira, otário Ai, meus Ai, meus Ah Ai Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi, crianças Como foram lá Então O O O O O O O O O Sim Eu vi Então A gente pegou a balinha E abriu as cordas E prestam As balinhas Certo Ouvir em Zip Muito obrigado Meu nome é Carol E o meu nome é Zacarias Obrigado, obrigado De nada Obrigado Zacarias A gente que agradece vocês Vamos lá Criancinhas Tchau, tchau, tio Oscar Tchau, tio Oscar Tchau, tio Iago Até que essas crianças Foram boas É verdade Mano, no Omegle A gente fica Toda pessoa fica saindo Do 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 Omegle É Pra ninguém conversar mais com a gente É E o brasileiro foi E cada brasileiro julga o Bolsonaro Certo Vem Lula Fora Bolsonaro Uhul É velho mano É velho mano mesmo É velho mano É velho mano É velho mano É velho mano Olha Transcrição e Legendas Pedro Negri